Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo aí. São Paulo 3, Palmeiras 1. Talvez seja o jogo mais ruim que eu tenha visto do Palmeiras na era do Abel. Seja taticamente, seja tecnicamente, mas principalmente de vontade. O time do Palmeiras hoje não demonstrou vontade. Eu não sei se foi algum tipo de salto alto. Eu não sei. Eu espero que não. Eu espero que tenha sido, infelizmente, uma noite ruim. Mas o time do Palmeiras hoje errou tudo o que tinha para errar. Aquele gol salvador no finalzinho do Rafael Veiga. Eu espero e eu tenho fé que seja o gol que vai nos levar ao título lá no Allianz Parque. Que seja o gol da ressurreição desse time no Campeonato Paulista. Porque depois de uma campanha tão ótima e de jogos grandes, de vencer todos os clássicos e gostar de jogos desse nível tão bem, tão friamente, jogar dessa forma tão mal, pegou o torcedor palmeirense de surpresa. O Palmeiras não conseguiu tocar bolas. O Palmeiras não conseguiu trocar passes. Vocês perceberam hoje que deu tudo errado. O Murilo resvalou na bola e fez gol contra. O Jailson não acertava um passe. O Dudu, nosso craque, que vem em uma ótima fase, não acertou nada. E ainda aquela de chaleira, ele não conseguiu pôr o pé na bola para fazer o primeiro gol. O Rony, então, não relou na bola. O Scarpa, eu nem vi. Eu acho que é difícil a gente falar nomes individuais, porque tá difícil a gente citar um nome sequer que jogou bem hoje. O time do Palmeiras foi muito mal, muito apático. É o que eu falei no início do vídeo. Perder tecnicamente, taticamente, vai acontecer hora ou outra. Apesar de que, taticamente, é muito difícil esse time fazer o que fez hoje. Hoje foi uma partida tática horrorosa, principalmente o segundo tempo. Mas, na vontade, eu não senti vontade nos jogadores do Palmeiras. Ao contrário dos jogadores do São Paulo que deram a vida. O time do São Paulo que, de anos e anos aí, nos últimos anos, não demonstrava vontade, não demonstrava raça, dedicação em campo. Parece que hoje aconteceu o contrário, não é mesmo? Enfim, o primeiro tempo até que o Palmeiras começou bem, começou melhor, avançando, amassando o campo adversário. Mas aí depois controlou o jogo para o time do São Paulo e aí tivemos um primeiro tempo meio xoxo. Aí teve aquele pênalti ridículo. Estão acabando com o futebol brasileiro. Estão acabando com o futebol, com essa regra nova da mão. O Marcos Rocha tira o braço. A bola pega aqui nele, tirando o braço. E o juiz deu o pênalti. Ridículo. Um gol pode fazer diferença. Mas esse gol que o Rafael Veiga também pode fazer a diferença. Então, vamos nos apegar à ressurreição desse time no próximo jogo. A chance da gente conseguir o título lá no Allianz Parque para a nossa torcida. Eu não vou me dar de vencido. Se você, palmeiresse, de verdade acha que acabou, que o São Paulo já é campeão paulista, nem precisa assistir o jogo. Eu acredito na sociedade esportiva palmeiras. Diferente do de hoje, claro. Porque hoje não jogamos nada. Principalmente no segundo tempo. Falei do primeiro tempo que a gente ainda começou bem. Depois tornou o jogo meio apático, mas para ambos os lados. Até que no último lance do primeiro tempo teve esse pênalti ridículo que o Caleri acabou fazendo. Aí no segundo tempo, uma fatalidade de um chute batido. Lembrando muito a final de 2021. Resvala no Murilo. Que parece que em jogo grande lembra um pouco o Luan. Não por ir mal, mas por azar. Será que é por azar? Não sei. Como eu falei, hoje está difícil de achar sequer um jogador que jogou bem. Talvez o Veiga tentou mais, puxou mais, chamou mais a responsa. Mas ainda assim foi pouco pelo que ele pode demonstrar. Pelo menos ele fez um gol. Mas o que mais me deixou puto nesse jogo depois do lance do pênalti foi o terceiro gol do São Paulo. Você deixar um atacante como o Wesley marcar o melhor e centroavante. Jogador do São Paulo é inadmissível. Um jogador de defesa tinha que estar ali para marcar o Caleri. É inadmissível o Wesley estar marcando o artilheiro do nosso rival. E isso não pode acontecer. Uma falta de atenção, uma displicência total do time do Palmeiras. Principalmente do setor defensivo. Porque os defensores, seja o Murilo, o Gustavo Gomes, o Jailson. Eles deveriam estar marcando o Caleri. E não um atacante que o seu fator principal não é marcar e sim atacar. Enfim, rapaziada. Difícil fazer pós-jogos desse. Principalmente na era do Abel aí. Eu não me recordo um jogo que a gente tenha perdido de tanto. Principalmente tendo jogado tão mal. Mas, infelizmente, acontece no futebol. Eu espero que a lição seja... Que entre na cabeça de cada jogador o mais rápido possível. Para que, domingo, no Allianz Parque, esses jogadores comam grama. E recuperem esse resultado, no mínimo. Para nos trazer a honra desse título do Campeonato Paulista. Eu acredito. Não sei vocês. Mas aqui... Aqui é Palmeiras, rapaziada. Eu não vou desistir desse título, não. Talvez esse gol do Rafael Veiga nos traga uma esperança. A esperança é verde. Palmeiras não jogou nada. Foi prejudicado no pênalti. Mas também não jogou nada. Então, por isso que eu não vou focar muito na penalidade aí. No erro da arbitragem dessa regra ridícula que está acabando com o futebol. Vamos acordar. Vamos acordar, rapaziada. Espero que no jogo de volta a gente tenha mais empenho, mais técnica e mais tática. Os três faltaram hoje. São Paulo 3, Palmeiras 1. Vamos com tudo aí para a partida de volta.